Bom dia família do YouTube, estou aqui com mais um vídeo Mauro da Brossa E hoje está embaçado, hein? Chovendo pra caramba, mano Vou gravar aqui até onde der, vamos fazer uma entrega ali no centro Já vi um acidente ali hoje já Hoje está difícil, hein? Sexta-feira com chuva Sexta-feira já não é bom E com chuva, galera, fica pior ainda Uma pá de negro sai de carro Trânsito fica uma porcaria Pá de pé de breque na rua também Nossa, a chuva está ficando forte, hein? Só por Deus mesmo, viu? É, se ficar forte eu não lavo a pista, né? O ruim é essa garoa, mano A garoa aqui Que é perigoso Agora está ficando forte E aqui é que é embaçado pra passar, viu? Pra lá mesmo Quer dar um gato ali, mas Não dá, não Olha o tanto de óleo que tem na pista Mais do que passa a chuva, né? Trabalhar na chuva ninguém merece Trabalha porque É a profissão que nós temos Mas o que é bom não é, não É muito perigoso Olha aqui Nem vi o buraco O povo não te enxerga O pessoal já não enxerga você no sol, né? Na chuva, pronto Aí a tensão tem que ser Redobrada Entendeu? E no tempo normal Já tem merda pra caramba Na chuva aí Que A tensão tem que ser redobrada E os caras com os carros Tudo em sulfio Aí Olha aí, tio Essa correria toda Vamos ali Fazer uma entrega ali Nós entrega aqui no centro de Guarulhos Tive que vestir a capa Achei que não ia precisar de vestir Mas Tem jeito não Pô, muito forte do nada A chuva Aqui também Esse trânsitozinho aqui é chato Olha aí, amor É galera É fácil não Trampo da gente não Entendeu? E aqui não tem corredor E aqui não tem corredor Que não adianta você querer forçar Que os caras não deixe você passar Porque também Uma rua dessa aqui Nego para carro do lado O cara não abre Deixa nós passar É que tem uns caras que eles fazem Acho que é de propósito Esse cavalo aqui Dá para ir para... Aê Quando o cara quer deixar Ele deixa Um espacinho para nós passar Nós só quer passar, mano Simples Está aí tomando chuva Aí no quengo Fazer entrega aqui no centro Tem um ali que eu vou fazer Que eu odeio de fazer Olha o outro Aí vem um pau da bexiga Puta essa é a merda A ver se tem espaço Para nós parar aqui, mano Já vai parar aqui mesmo Aqui, ó Aqui mesmo Deu certinho É isso aí, galera Se gostou do vídeo Curta, compartilhe Comente Se não for inscrito Se inscreva Para dar aquela força Minhas redes sociais Estão na descrição do vídeo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fui